E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez Se você quiser me ver fazendo outras coisas aqui na Soundreact Dá uma olhada no meu outro canal junto com o meu primo Yuri O nome do canal é Os Primos Irmães E o link está aí embaixo na descrição, beleza? Bom, hoje eu vou assistir mais um vídeo lá do canal do Google SC, né? Muita gente tá pedindo aí, tá cheio de like nos comentários do YouTube Então vamos lá, rápido connect 1, 2, 3 Vamos lá O que realmente eu sou? Essa é a cara de psicopata do Kaneki Eu sou humano com o Google Eu não sei mais o que é que eu estou fazendo nesse mundo Goa SC Goa SC O dia normal se torna Um dia estranho, perdidamente apaixonado Eu estava sonhando Normal, não fatal Sim, a garota que eu gostava é virar um monstro diante de mim A partir dali, eu pensei que eu ia morrer A partir dali, a minha vida ia se perder Uma sorte ou um azar, propósitar o acidente Mudaria a minha vida, completamente No hospital Um órgão foi transplantado Acordei e percebi que algo tinha mudado Mas eu não liguei Era apenas impressão Ingerindo uma comida Logo percebi que não Me saciar Eu não estava conseguindo Me controlar Algo estava sucumbindo A fome que se acome Enlouquecendo a minha mente Mas a fome que eu sinto É a fome, gente Eu mato, eu morro Eu como, eu corro Não sei o que faço Eu sou um estorvo Eu não sei o que você tem Essa letra Porra! Gostei dessa rima aí Você fez com gol Não existe lado certo Olha o que me tornei Canequi Canequi Um gol eu virei A dor me fez mudar A dor me fez agir A dor me fez transformar A dor me fez reagir Você é muito curava Agora isso se inverte A dor me mudou Quanto é mil menos sete A fé não me saciava Mesmo assim me controlava A vontade de te matar Às vezes me dominava Carne Carne humana Poder 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 Em meu corpo Emana Eu ainda não acredito No que aconteceu comigo O monstro que me tornei Quase devorei Um amigo Perdido Perdido É um mundo vazio Qual lado que eu acento Sendo que um é sombrio Qual lado que eu escolho A dúvida me conduz Vivendo um sofrimento Buscando a luz Um olho grow E um olho normal Eu ainda não sei O que escolherei no final Sendo torturado Me fez tomar decisão Não aceitar É resposta de sim e não Essa decisão Agora cabe a mim Se é pra escolher A minha resposta é sim Um lado Uma metade Aceito E me entrego Buscando essa verdade Qual lado que está certo Não existe lado certo Olha o que me tornei Canegu Canegu Um glow eu virei A dor me fez mudar A dor me fez agir A dor me fez transformar A dor me fez transformar A dor me fez reagir Você me torturava Agora isso se inverte A dor me mudou Quanto é mil menos sete Porra, Gu Gostei pra caralho, velho Muito legal tua letra Você fez uma história bem bacana Mesmo eu não tendo assistido Toque o Gu ainda Deu pra pegar muita coisa Da história mesmo Com relação ao Canegu Ficou muito legal mesmo Eu gostei pra caralho Principalmente dessa parte aqui Pessoas na minha frente Eu não posso devalar Incapaz Ou capaz de aceitar quem sou Um lado humano E um lado gol Essa rima Essa sacada de fazer A rima com gol Ficou muito legal Outra parte que eu achei Boa pra caralho Foi essa aqui Eu mato Eu morro Eu como Eu corro Não sei o que eu faço Eu sou um estorvo Eu já assisti acho que Dois ou três vídeos seus né E tipo Essa pra mim Foi a melhor letra até agora Na real Ficou muito legal mesmo Tá certo que tem uns Dois ou três versos ali Que você podia ter distribuído Um pouquinho melhor Podia ter trocado Uma palavra ou outra Pra poder deixar o verso Mais fluido Mas nada que tenha prejudicado Tanto assim Eu gostei pra caramba da música Bom galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque graças a vocês Que meu exército Tá ficando grande Se você quiser convidar Qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo Abaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter ArrobaReactBrasil Bom galerinha Essa foi a minha reação Ao rap do Kaneki Lá do canal do Google SC Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau